Uma home designer de Itatiba conquista novos clientes graças ao atendimento personalizado. E quem mostra pra gente é a Daniele Fernandes. Quando se formou em Relações Públicas, Vanessa Milanês descobriu que queria atuar em outra área, design de interiores. Especializou-se, foi em busca de clientes e logo ganhou reconhecimento. Em meio a tantas lojas de móveis e opções em decoração em Itatiba, o trabalho da home designer se tornou indispensável para decorar e valorizar os ambientes das residências. Sempre gostei de decoração, sempre achava bonito as coisas pra decorar dentro de casa. Fiz o curso de dois anos e meio na Arquitec de Campinas, que eu aprendi a fazer a parte de designer de interiores. O trabalho da home designer é personalizado. Ela vai até o cliente e cuida de todos os detalhes da obra. O diferencial, o meu, é dar sempre a atenção que o cliente precisa. Toda hora que o cliente precisa, eu estou disponível pra ir atrás, pra ir na obra, pra buscar alguma coisa que ele não pode na hora. O designer de interiores, ele é pra isso. Ele ajuda o cliente a escolher tudo. Então, ele contrata a gente exatamente pra isso, porque ele não tem o tempo de correr atrás de tudo o que uma obra precisa. A profissional está sempre em busca de referências e o que há de lançamento em produtos para agregar nos projetos de decoração. Então, sempre que eu posso, eu vou nas feiras de revestimento, vou em Campinas Decor, vou em Casa Cor São Paulo. Então, sempre que eu posso, eu estou indo pra estar vendo o que se está usando, o que fica legal, o que não fica. E sempre busco também pela internet, revistas, né? Vanessa pretende investir cada vez mais em qualificação e inaugurar um espaço para atender os clientes. Eu pretendo mais pra frente ter um espaço meu, né? Tanto pro conforto do cliente, né? Tanto pro meu, a gente tem um espaço legal. Então, pro futuro, eu estou pretendendo fazer vários cursos e abrir o meu escritório. Tanto pro conforto do cliente, né?